E aí galera, beleza? Aqui é o Patof E o vídeo de hoje sim é pra maiores de 18 horas Eu vou falar sobre sexo Sobre amor, só essas coisas que a gente vai falar todo o vídeo Só que dessa vez a gente vai falar que realmente existe um videogame Na verdade ele é bem um videogame Ele é um joystick, um controle para simuladores de sexo Sim, é um projeto que está no Indie Global Que é um site para financiamento de gadgets e jogos indie E sim, é o primeiro joystick do sexo Bom, a realidade virtual está vindo aí E um dos mercados mais interessados na realidade virtual É o mercado da pornografia Já existe filme pornô para quando você usa aqueles óculos assim Sabe aqueles óculos de realidade virtual E você olha a pessoa e diz Nossa, a bolsa ali pelada Então, já existe, tá? Tem um amigo Um amigo que já viu como funciona esse negócio E é impressionante De acordo com esse amigo Mas agora a gente chega num novo nível Porque de tal maneira o pessoal estava tentando revolucionar A maneira da qual você assiste o pornô Seja pela realidade virtual Seja pela internet Seja pagando um Netflix Pro Ou whatever Existem vídeos no internet Você assistiu pornô Você sabe disso Aliás, a classificação do vídeo está mais de 18 Então se você está assistindo isso aí Se seus pais não é minha responsabilidade Se você é um pai e está irritado Ah, meu filho assistiu um vídeo sobre sexo Não para ti Está mais de 18 no título O seu filtro antipornografia deveria estar funcionando Se não está funcionando Esse é o menor de seus problemas Amigo, seu filho deve estar vendo muita pornografia fácil Dessa internet Porque a internet é isso A internet foi criada para pornografia E ela circulou por causa da pornografia A gente colocou o vídeo game aqui Mas a real é que aqui é a casa da pornografia Enfim Esse projeto é o projeto de um controle Ele já tem 6.700 dólares arrecadados Vou deixar o link na descrição caso você queira ajudar Mas eu vou te falar já que é caro Não é barato, tá? A meta deles é a de 20.000 dólares Para começar a desenvolver este projeto Mas tá, o que é? Vamos lá O controle, ele vai ter alguns sensores Primeiro, o miolo do controle ali Que é onde você vai colocar o seu piruzinho Onde você vai colocar o seu piruzinho É uma capa de silicone Aliás, existem 6 opções de cores e formatos diferentes Para você colocar o seu piruzinho dentro dessa bagaça É tudo de silicone Para imitar ao máximo A pele humana, tá? Tem o buraquinho ali Ela tem sensores que controlam a pressão Para sentir ali a pressão do bagulho A profundidade Esse tipo de coisa Para que o seu movimento E a reação dessa bagaça Que está sentindo a pressão Do buraquito ali Que está sentindo a profundidade Para que o jogo reaja Sim, tem um jogo também O jogo se chama Virtua Duel Eu estava aqui aberto na minha frente Eu até perdi Não, se chama Girls of Arcadia Tá? Então tem toda a animação ali Mais uma vez De como funciona Não tem nada muito explícito Fiquem tranquilos No link aí na descrição Não tem nada muito porn Não Só a ideia Mesmo só o conceito ali Algumas imagens conceituais Inclusive é um simulador Que ele te dá opções De escolher Pelo que eu vi As 5 garotas diferentes Você pode escolher Inclusive a cor do biquíni Da garota Então vem o jogo Se você investiu no planeta Você vê o jogo Vê o controle Mas é um controle Não é bem um console É um controle Você vai conectar E colocar o jogo E jogar ali o negócio Cada medidor de pressão Cada medidor de profundidade De situação Vai refletir No jogo Então o seu movimento Vai controlar O que está acontecendo Ali na sua Movimento pélvico Que a galera Chama assim também Seu movimento pélvico Controlará O que vai estar acontecendo Ali no jogo Então você vai ter Níveis de dificuldade Às vezes você vai ter Que matar um monstro Para coletar o seu prêmio Então Não vai dar Para fazer gameplay Disso aqui no Youtube Mas aí Talvez seja uma nova revolução Na internet Os caras de gameplay No RedTube No Pornhub No Xvideos Deve ser isso Deve ser isso O projeto é total Amigos Ele vai estar compatível Só para vocês terem uma noção Para PC Com o óculos Rift Pois ele vai ser Usado na Unreal Engine Para OSX Que eu não sei o que porra Para Android E para iOS Com o Google Cardboard Então além de ter o controle Ali para você utilizar Na sua pélvis Para você Controlar o seu personazo E ali deve ter a bagaça Você também vai poder usar Ele com o óculos de realidade virtual Para tornar tudo mais realista Então você realmente Cara O que comentar Sobre esta situação Eu não sei Eu quero que você deixe nos comentários O que vocês acharam disso aí Certo Como eu falei Eles arrecadaram 6 mil dólares Na meta deles E o mínimo de investimento Que você tem que fazer Aqui pelo que eu vi São 249 Não É o melhor investimento É o 249 dólares Porque aí vem com o jogo Vem com todo o negócio Tem bastante gente comprando Viu gente Aliás Não é difícil imaginar Que isso aí ia chegar Agora fica a minha dica Para os desenvolvedores Estudem a tecnologia Do novo Guitar Hero Porque aí o negócio Vai ser louco Gente Chega Chega Eu estou constrangido Eu estou constrangido Fazer esse vídeo Tem uma cena Que inclusive Vocês entram aí no site A gente vai comentando junto Tem uma cena Que mostra exatamente A maquininha funcionando A maquininha funciona assim E aí tem uma bundinha Balançando assim E aí fala Sincronizado com o movimento Aí fica assim Aí tem a pélvis assim Tem o que é da pélvis assim E aí o negócio fica Ah detalhe Um PS Ele vem com o modo sugador também O modo sugador Ele serve para duas coisas A primeira é para ajudar na limpeza Você joga a água lá dentro Liga o modo sugador E vai tirar toda aquela suzeira Aquela linhaca ali Que eu acho que você vai ter que limpar toda vez Né? Né? É E também né Para simular outra coisa O modo sugador né amigo Olha aí rapaz O que será o modo sugador? Né? Aí você Me coloca a segunda alternativa aí É amigo Essa tecnologia está aí para isso Nosso mundo gira em torno da pornografia E esse é o tema desse vídeo Como falei Está sinalizado para mais de 18 anos aí Se o filtro da internet da senhora aí funcionasse Se o filho melhor de idade não viu isso Se o seu filtro de internet não funcionar Isso aqui é o mínimo de pornografia que ele viveu na internet Porque daqui para frente é só lixo amigo Mas é isso aí Muito obrigado vocês interessados Obviamente eu quero a opinião de vocês Vocês comprariam essa namorada eterna? Não sei Sai nem na descrição É nóis Um beijo Até a próxima Fui Esses sapatozinhos E aí